E aí, querido Deus, algo mais precioso que homem nenhum pode dar, que obra pode combinar a terra sobre a cruz, que homem pode a vida dar, que morte pode a vida dar, senão a mim Jesus. Olá, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Reflexões por Ma Oliver e Michael Oliveira. Pessoal, separei aqui um trecho do conteúdo ali de uma pregação do cooperador Marcelo dos Estados Unidos. E, pra mim, foi impactante o que eu ouvi, mas eu gostaria de compartilhar com todos vocês as falas desse cooperador. Ele começa ali falando sobre que obra pode se igualar àquela que foi feita na cruz. Vamos continuar aqui ouvindo esse pequeno trecho desse cooperador lá dos Estados Unidos. Então, irmãos, quando eu julgo o meu irmão, eu não estou na luz. Não estou. Sabe por quê? Porque a luz reflete em mim em primeiro lugar. Então, quando eu julgo a irmã e eu julgo o irmão, significa que eu não estou olhando para dentro de mim. Logo, se eu olhar dentro de mim todos os dias, principalmente depois que eu passei pelas águas do batismo, que foi a confissão do que essa luz fez dentro de mim. Está aqui. Esse pequeno trecho, primeiramente, ele fala, se eu julgo o meu irmão, eu não estou na luz, conforme o que está escrito. Então, não haveria sentido dele estar pregando a palavra e ensinando às pessoas doutrinas, leis, regras. Por quê? Se ele diz para as pessoas que as pessoas têm que seguir aquelas doutrinas da congregação, logo, ele está julgando o comportamento daquelas pessoas. Logo, ele pode dizer que ele não está na luz. Ele está em trevas. E é o que mais nós vemos nos púlpitos da congregação e até fora da congregação. Quando eu digo que aquelas pessoas da congregação, elas estão condenadas ao inferno porque elas não se submeteram ao meu Jesus, ao que eu entendi como verdade, eu estou julgando o meu próximo. Eu estou condenando o meu próximo. Logo, as trevas habitam em mim. Vamos continuar aqui com as falas desse cooperador. Vamos lá. Aqui ele fala, eu tenho que desenvolver uma relação pessoal com o meu Senhor. Isaías já dizia diferente. As nossas obras de justiça são consideradas como trapos de imundice diante de Deus. O que ele está dizendo é que ele tem que desenvolver algo para Deus. Não. Nós temos que entender que o que Cristo fez na cruz já foi suficiente para nos deixar com uma relação diante de Deus, de afetividade, de amor. Porque Deus, ele não faz acepção de pessoas. Deus, ele enxerga todos iguais diante dele. Mas nós entendemos que nós temos que fazer alguma coisa para pagar aquilo que já foi pago. Que é impossível. Mas Cristo pagou. Colossenses 2,14. Escrito de dívida cancelado. Está escrito em Efésios 2,8,9. Que a salvação não depende de nada de mim. Nem da minha obra, nem da minha fé. Eu tenho que andar pela obra de Cristo e pela fé de Cristo. Inclusive em Tito, capítulo 2, verso 11, que a salvação consta que a salvação foi para todos os homens. E em Tito, capítulo 3, verso 4 e 5, diz que não depende de nada das minhas obras. Nada do meu fazer. Eu tenho que praticar boas obras, sim, para que eu possa me relacionar com as pessoas dessa terra. Mas isso não tem nada a ver com a minha salvação. Então o que esse homem ainda está pregando é uma heresia. É por isso que ele tem que se submeter constantemente a ficar pedindo perdão para Deus. Sendo que o perdão já foi derramado na cruz. E está escrito que todos os homens foram reconciliados com Deus naquela cruz. Está escrito. Deus reconciliou todas as coisas sobre os céus e sobre a terra. Está escrito que por um homem entrou o pecado. Romano 5,12. Romano 5,17,18 e 19 diz que por outro saiu o pecado do mundo. E logo nós fomos reconciliados e justificados diante de Deus. Vamos continuar aqui ouvindo a pregação desse cooperador. O mestre Jesus Cristo, se eu não me desenvolver isso com eles, não faz sentido a palavra espiritual. Porque eu não sou espiritual. Eu ainda sou carnal. Então eu não entendo o que é o Espírito. Está aqui. Ele não fala nada de Jesus Cristo. Ele fala que ele tem que desenvolver alguma coisa. Ele tira a obra perfeita de Cristo na cruz. E ele coloca somente o que ele tem que fazer para com Deus. O mérito dele. A obra dele. Aí ele chama isso de Espírito Santo. Mas a obra do Espírito Santo é simplesmente entender o que Cristo fez na cruz. É a mesma coisa da princesa Isabel. Ela assinou uma lei áurea. E a lei áurea estava escrito que todo negro, ele a partir daí, seria igual ao branco. Teria mesmo os direitos e deveres. O negro que nasce hoje, ele já nasce com uma mente não escrava. Ou seja, depois da princesa Isabel, o negro ele já nasce com o entendimento que ele é igual ao branco. É a mesma coisa que aconteceu depois do sacrifício de Cristo. Todos nós entendemos que o que Cristo fez na cruz pagou a dívida da humanidade. Todos nós somos iguais. Diante de Deus está escrito isso e Deus não faz excepção de pessoas. Mas o religioso diz que nós temos que fazer alguma coisa para pagar o que foi feito ali naquela cruz. É a mesma coisa de dizer para o negro. Negro, você precisa ainda fazer uma série de coisas ainda para você conseguir a carta de alforria assinada. Você está transgredindo o que a carta de alforria fez por você. Você está voltando para a escravidão e está escrito. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Não vos submeteis mais ao julgo da servidão, da escravidão. Aqui, ó, o cooperador. Eu tenho que buscar bênçãos espirituais que vêm do reino da glória. Não, meu amigo. Há dois mil anos atrás já foi dispensado esses bens espirituais que foi naquela cruz. A minha graça te basta. Eu não preciso buscar mais nada. A minha graça te basta. É um espinho na carne. Quando a gente fala que a gente tem que ainda buscar, você está dizendo que a gente tem que ter vanglória, mérito, jactância, orgulho. Onde está, pois, a vossa jactância? Foi excluída. Por qual lei? Lei da fé. A lei da fé, que é acreditando tudo a Cristo, ela já me coloca numa situação de igual a todos. Eu entendo que todos somos iguais diante de Deus. É por isso que as pessoas vão no templo buscar esse algo espiritual. Porque esse algo espiritual te dá a condição de você julgar o teu próximo. Dizer para as pessoas, você tem que se submeter ao meu Jesus. Você tem que seguir o meu Jesus, porque eu encontrei o Jesus correto, que é na igreja A, B ou C, ou na igreja bíblica. Porque eu estou seguindo o verdadeiro Jesus. E sempre nasce uma porta de boteco, chamado aí igrejas bíblicas ou igrejas pentecostais. Então vamos só finalizar aqui. Tá aqui, Santa Ceia. Primeiro que não existe nome Santa, né? Santa Ceia. Existe Páscoa e Ceia. E Jesus não mandou comer pão. Jesus mandou aqueles discípulos dividirem o pão. O pão era ele. Jesus falou para os discípulos irem anunciar até que ele viesse. Então esse é repartir o pão. Mas o carnal vai entender que é para engolir, mastigar um pão. Isso é um falso evangelho. Que as pessoas pregam e repassam isso. É uma notícia antiga do Velho Testamento. Comer, fazer, agir, sacrifícios, obras. Caim e Abel, né? Culto, adoração, sacrifício. E aí nasce o homicídio. Um querendo matar o outro. É essa a minha análise de hoje. Eu gostaria de agradecer a todos os meus inscritos. Pedir que vocês compartilhem os meus vídeos. O meu canal não pede pics. Trabalho do suor do meu rosto. E faço esse trabalho aqui simplesmente para trazer para vocês o meu melhor. Beijo no coração. Fique com Deus. Até o próximo vídeo.